E a conta do Luciano Hang, dono da Havan, foi suspensa no Twitter Suspenderam ele? Ele não pode mais falar e escrever nada É verdade, pé de pano Podemos ver aqui, segundo reportagem do site Pleno News, que diz o seguinte Twitter decide suspender a conta de Luciano Hang, dono da Havan Rede social informou que, abre aspas Suspende as contas que violam as regras do Twitter, fecha aspas Aí tá a foda do Luciano Hang aqui, né? E tá falando mais na reportagem Na quarta-feira, dia 12, o Twitter decidiu suspender a conta do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan Ao entrar no perfil do empresário, aparece a mensagem, abre aspas Conta suspensa, o Twitter suspende as contas que violam as regras do Twitter Aí também tá falando que Hang é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro E é a segunda vez que ele tem uma conta na plataforma suspensa Também fala na reportagem que A primeira ocorreu em julho de 2020, por decisão do ministro Alexandre de Moraes Do Supremo Tribunal Federal, STF Por causa disso, Hang acabou criando um outro perfil no Twitter O arroba Luciano Hang BR Esta é a conta que foi suspensa desta vez Nesta terça-feira, dia 11, o Twitter já havia derrubado Algumas publicações do pastor Silas Malafaia Também aliado ao presidente Jair Bolsonaro O pastor chamou a rede de Abre aspas, vergonha, fecha aspas E questionou dizendo que os seus conteúdos foram removidos Porque eram contra a Globo E em defesa do presidente Jair Bolsonaro Ele apontou que os dados que apresentou Sobre a vacinação de crianças não eram fake news E sim informações do Ministério da Saúde Então está disponível a reportagem aqui no site do Pleno News Está disponível também a mesma reportagem Ou melhor, sobre o mesmo assunto Aqui no site do G1 Conta de Luciano Hang da Havan Aparece como suspensa do Twitter Por violação da regra Também está disponível em vários outros locais Como no Rede Brasil atual Então está todo mundo falando sobre isso Pede pano E a gente tentou acessar aqui A conta do Luciano Hang No Twitter, né? Arroba Luciano Hang BR E aparece a seguinte mensagem Conta suspensa E não dá pra ver nada Pede pano Agora ele não pode escrever Nem falar nada no Twitter Sim, pede pano Por enquanto está tudo suspenso Mas então é isso, pessoal Qualquer novidade sobre o tema A gente traz aqui pra vocês Mas eu gostaria que você que assistisse esse vídeo comentasse Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui Força, Luciano Hang É isso aí Força, Luciano Hang E pra quem quiser também Pode estar acompanhando ele em outras redes sociais Por exemplo, aqui no Insta Tem o Luciano Hang BR Conta com 4.4 milhões de seguidores Aqui ainda está ativo E dá pra ver todas as fotos dele Tá tudo normal E tem também o canal dele no YouTube Luciano Hang Oficial Clique no botão inscrever-se E ative todas as notificações Pra poder ficar acompanhando o dono da água Bom, pessoal Vou ficando por aqui Muito obrigado Inscreva-se no canal Comenta sua opinião E até o próximo vídeo Esse ano eu vou Vou fazer campanha Vou apoiar E vou votar No Bolsonaro Isso eu não vou admitir É bom o pessoal Já ir se acostumando Que conosco é assim Um forte abraço Acabou